Música Teve o esporte de volta e o CSA é o novo campeão brasileiro da Série C. O Azulão já tinha vencido o Fortaleza no Castelão e só precisou administrar a vantagem no segundo jogo. Parece que deu certo, né gente? Olha aí, ó. Pois é, uma antecipação aí da emoção que a gente sente na Copa do Nordeste, né? A torcida é maravilhosa, dando a sua contribuição e um jogo muito bem administrado, aliás, pelo CSA, né? Inclusive foi um pouquinho melhor, né, Letícia? O estádio repel é lotado. Exato, aí a gente vê a emoção dos jogadores comemorando o título. Mas realmente o jogo foi bem disputado, bem intenso, com clima de final. O nível técnico não era dos melhores possíveis, né? Mas a gente entende também, o Fortaleza aí estava atrás do resultado, porque no agregado o CSA estava com a vantagem de 2x1, né, em Fortaleza. Então, só administrou o jogo, como você bem falou. Eles que têm essa característica de ter uma postura mais defensiva e apresentaram esse tipo de jogo ao longo do campeonato, né, e conseguiram ali segurar o Fortaleza. Pois é, se não fosse o goleiro Marcelo do Fortaleza, com certeza o CSA tinha feito pelo menos uns três gols, porque as defesas foram fantásticas, assim, uma bela atuação do goleiro Marcelo. Mas o Fortaleza, como há tanto tempo estava tentando, né, subir para a Série B, conseguiu. E o CSA, eu acho que foi brindado aí com uma bela campanha, né? Isso. É bem do trabalho a longo prazo, né? Isso, porque você falou do Marcelo, né? O CSA teve várias oportunidades de abrir o placar. Eles são um time que tem uma postura mais defensiva, mas que eles sabem trabalhar muito bem o contra-ataque. Geralmente a gente não vê isso, né? Por isso que criticam esse tipo de jogo, esse tipo de estratégia. Mas eles fazem isso muito bem, tiveram várias chances, várias bolas aí na trave, né? Mas eles conseguiram realmente segurar o resultado e garantir o título inédito de campeonato brasileiro Série C para o clube. Afinal, 104 anos de história, não, título inédito realmente merecido. Inclusive, próximo ano o CSA vai completar 100 anos, né? Não, não. Na verdade, quem vai completar 100 anos é o Fortaleza. O ano do centenário vem aí, gente. Por isso que a torcida não deve ficar tão triste, assim. Perder o título não é legal, né? Ninguém gosta, mas eles conseguiram o tão almejado acesso à Série B e vão disputar a segunda divisão no ano do centenário. Então, o torcedor tem muito a comemorar. Inclusive, o Antônio Carlos Zago, que é o técnico do time do Fortaleza, falou justamente isso, né? Ele chegou faz pouco tempo, mas falou que se sente realizado porque conseguiu esse acesso, né? Não conseguiu o título, mas isso que era o principal para o Fortaleza. Pois é, mas eu costumo sempre falar que isso é muito desculpa de quando a pessoa já perde o jogo, né? Mulher, mas tanto tempo aí o Fortaleza. Não, mas lógico que vale aí, como a gente já vem falando no programa, né? Vale muito o acesso do Fortaleza tão esperado. E também, como a gente falou, o CSA, né? Que tem uma curiosidade. O técnico do CSA, o Flávio Araújo, já passou pelo América no passado. Sim, esse ano, na verdade, né? É, esse ano. Já estou aqui, já me empolgando aqui. É porque ele teve outras passagens. Exatamente. E assim que ele assumiu o América, foi já o jogo de estreia, já foi o marco da eliminação da Copa do Nordeste. Ele foi um pouquinho irregular aqui. Quando ele saiu daqui, ele disse que queria ir para o mercado para tentar o sexto acesso da carreira dele e acabou conseguindo, né? Olha aí. O Flávio Araújo deu sorte para o CSA e para o povo alagoano. Que é o oitavo clube do Nordeste que tem aí algum título, né? Em alguma série do Brasileiro. Parabéns para o CSA, né? 104 anos de história, título inédito e merecido. Agora, do CSA, a gente segue para o ABC, que voltou a vencer jogando fora de casa. Dessa vez, foi contra o Nático, que está na vice-lanterna da Série B. Mas, apesar da vitória, né? O clima continua turbulento no clube. Na tarde de hoje, os jogadores deram um ultimato à diretoria. Inclusive, tinha um treino previsto para a tarde de hoje que teria os jogadores do ABC presentes e nenhum jogador compareceu. Só corrigindo, apenas um jogador compareceu, que é o Matheus da base. Os demais jogadores foram até a coletiva, né? Que tinha lá o presidente de atletas de futebol profissional falando em nome dos demais jogadores, né? E esse clima do ABC diz muito, né? Pois é. A gente viu as imagens aí, né? Da vitória do ABC, que a gente falaria bastante disso hoje, né? Exato, né? Uma vitória, gente. Pois é, mas infelizmente isso foi barrado pelo clima que está interno, né? E isso começou, eu acredito, não começou, mas foi externalizado para as pessoas quando o Dalberto fez aquela postagem, aquele pronunciamento. E aí hoje a gente já descobriu bastante do porquê, né? É, para informar vocês melhor, pessoal, os jogadores do ABC se reuniram hoje à tarde no sindicato de jogadores de futebol para reivindicar o que não estava sendo dado pelo clube, né? Muitos jogadores aí com dois meses de salários atrasados e não só o salário, como também auxílio moradia, alimentação, o que prejudica o trabalho sendo feito, ainda mais quando eles estão trabalhando num clima de tanta pressão, né? Pois é, muitas vezes a torcida cobra. Eu lembro na época que o Dalberto lançou aquele pronunciamento, né? Que a torcida veio a público, a público não, né? Mas a torcida respondeu criticando o jogador por ter feito. Mas imagina você trabalhar sem receber, né? É muito complicado, quem é trabalhador sabe. E os jogadores, eles têm todo o direito de fazer essa reivindicação, né? Inclusive, a gente até entrou em contato com a assessoria, que informou para a gente que vai aguardar, a diretoria vai se reunir, né? A diretoria está, inclusive, reunida agora e só depois dessa reunião é que vão passar alguma informação, né? De que procedimento será tomado diante disso. Até porque os atletas disseram que se em 48 horas não tiverem uma resposta, eles vão aderir a uma greve geral dos atletas, até porque, como a Amanda colocou, não dá para trabalhar sem pagar. Exato, e essa greve seria a primeira paralisação no país do tipo, né? Então, realmente, é uma crise para a situação que a OBC se encontra e vai ser difícil sair dessa, até porque o próprio clube já admitiu, né? Que não tem dinheiro para pagar os atletas. Pois é, e fica uma questão muito complicada, né? Por que o clube não tem dinheiro, né? É uma questão de administração financeira também, né? Enfim, é lastimável, o clube já está numa situação muito complicada na Série B, e aí você cobrar dos atletas que eles, enfim, se entreguem em campo numa situação dessa é bastante complicado. Eu acho que a torcida, ela precisa, até a torcida que criticou o Alberto, precisa rever isso. E também a diretoria precisa arrumar algum meio de resolver essa situação, porque já está complicado, né? É uma vez que tem completa crise, né? Na lanterna da Série B, teve essa recente troca de técnico, ainda mais esse problema com atletas. Pois é, mas o Raniel parece que deu um jeito aí no time, né? Nessa vitória aí sobre o Náutico, que estava muito pressionado, né, Amanda? Exato. Mas o time jogou bem no primeiro tempo, eles realmente dominaram o jogo. Eu notei que o Vitor Júnior é o meio armador que o ABC precisava, e eu penso assim, que se ele não tivesse chegado logo e se machucado, o time poderia estar numa situação mais favorável. É Berguinho, que é um jovem jogador da base, também se destacou ali pelo lado direito, ele sempre estava tentando armar confusão ali por aquele lado, infiltrar a defesa do time do Náutico. E realmente, no primeiro tempo, assim, conseguiram um gol no cruzamento do Vitor Júnior para o Tonhão, fizeram um ótimo jogo, um ótimo plano de jogo. Mas no segundo tempo, a coisa meio que mudou, né? O Náutico voltou, né, com aquela pressão, então eles tinham que ir para o ataque, tentar conseguir o resultado e tiveram o lance do pênalti, né, Amanda? Exatamente. O lance bastante favorável ao Náutico, né, obviamente. E o Náutico teve essa chance aí de tentar o empate, buscou isso, inclusive no segundo tempo, como você falou. Mas não deu e era um jogo que o Náutico não podia perder, né? Um jogo de desesperados ali, porque nenhum dos dois queria perder, né? Exatamente. E eu até comentei que sempre quando, nesses últimos dois jogos que o ABC estava ganhando, né, esse foi o terceiro, sempre quando o ABC ganhava ou empatava, quem estava à frente dele, que era o Náutico, também tinha o resultado igual e aí não surtia efeito na tabela. E agora é uma diferença só de dois pontos com essa vitória, mas a gente tem essa crise aí, né? Exato, justamente por causa que o Náutico, ele tinha que ir ao ataque, né, então ele se deixou vulnerável aos contra-ataques do ABC e foi justamente assim que conseguiram o gol da vitória, né? O Lucas Coelho aí que marca de novo para o Vinegro, com certeza ele está muito feliz por isso, né? Por isso, né? Mas os problemas do que o clube está inserido agora meio que ofuscam isso. Pois é. É isso aí. E a gente segue falando de futebol, porque a Federação Norte-Rio Grandense de Futebol anunciou mudanças para o Campeonato Potiguar de 2018. Entre as principais se destacam a redução de datas e a definição dos campeões por pontos corridos. Pois é, a primeira rodada aí tem Santa Cruz contra o ABC, o América vai jogar contra o Campeão da Segunda Divisão, o Globo contra o Baraunas e o Potiguar de Mossoró contra o Açú. E o campeonato com 14 rodadas, porque ano que vem é ano de Copa do Mundo. Exatamente. A abertura vai ser no dia 13 de janeiro e essa reformulação foi pensada levando em consideração não só o ano de Copa, mas também o início da Série C e D. A Copa do Nordeste também, que vai começar ali em 17 de janeiro. A Série C e D vão começar nos dias 15 e 22 de abril. Então, tudo foi pensado para acomodar os clubes, né? Até o América, que está muito preocupado com o término do Estadual e a Série D do Campeonato Brasileiro. Pois é, e o campeonato agora de pontos corridos, né? Vai ficar bastante interessante ali. O mando de campo foi devolvido, na verdade, e a federação antigamente escolhia, né? Geralmente era na Arena das Dunas, a decisão de cada final. E agora o melhor... A melhor campanha, né? A melhor campanha do primeiro turno, né? E a melhor campanha do segundo turno vão se enfrentar na final. E quem tiver o melhor rendimento é que vai jogar, ter o direito de ter o mando de campo no último jogo, né? Que é a final, final mesmo. Exatamente. Serão dois jogos, né? E o mando de campo, ele vai ser... Do jogo decisivo, que é o segundo, vai ser determinado justamente por aquele time que vai ter... Apresentar o melhor índice técnico. A gente confirmou essa informação com a federação hoje. Pois é. E para quem já está ansioso aí pelo Clássico Rei, o primeiro Clássico Rei vai ser realizado na quarta rodada. Então, os torcedores já podem aguardar aí, já podem começar a contagem regressiva, né? Exato. Na quarta rodada, ABC e América. E vocês acham que essa reformulação é mais interessante, realmente? Eu acho, porque o ano vai ser bem apertado, né? E, assim, para a gente conseguir o melhor futebol possível, eu acho que tem sim a acomodar, levando em consideração os campeonatos brasileiros, né? Série C, D e tudo mais. Pois é, eu achei interessante porque a federação, ela acabou acatando alguns pedidos dos clubes, exatamente por essa discussão, né? Sempre se fala sobre o campeonato estadual, muitas vezes atrapalhar as outras competições maiores. E aí os clubes, eles conseguiram, a federação conseguiram encaixar nesse calendário para não atrapalhar ninguém e deixar todo mundo aí livre. Não totalmente livre, mas assim, a medida do possível para se preparar para os outros campeonatos também. Isso é bastante importante. Agora, vamos ver aí se o campeonato estadual vai ser tão emocionante quanto foi o de 2016. O tempo é curto, o TV Esporte vai ficando por aqui. Minas, muito obrigada pela companhia de sempre. Pois é, só uma correção, é 2017, que eu estou querendo voltar no tempo, mas vamos ficar para frente, né? Boa noite para vocês, obrigada. Pois é, boa noite pessoal, obrigada por assistir. E é isso aí, nos acompanhe nas nossas redes sociais, TV Esporte RN no Facebook, TV Esporte no Instagram e até a próxima semana, a gente espera por você. E é isso aí, até a próxima semana.